O Espírito Sem Nome O Espírito Sem Nome é o nome que o Mário Cravo Neto deu a um livro que ele acabou não publicando em vida, mas que tentava fazer uma combinação entre imagens e pequenos extratos de textos, poemas, passagens filosóficas, pequenos apontamentos em prosa de autores, os mais variados, que iam articulando esses pequenos pensamentos com pequenas imagens. O fato de ser no plural Espíritos Sem Nome, eu acho que é uma coisa interessante pelo fato do Mário Cravo Neto ser um artista muito plural. Então, ao longo dessa exposição, que recorta 40 e pouquinhos anos de trajetória, final dos anos 60, 2009, quando ele vem a falecer, a gente vai percebendo que ele transita por atmosferas as mais variadas, por temperamentos, posturas, situações, territórios geográficos, sociais, muito variados. Então, de fato, a gente percebe o quanto ele vai mudando o seu olhar para o mundo, a sua própria linguagem. Ele é, isso é uma coisa importante, de formação um artista plástico, um escultor, mas que logo começa com a fotografia, com desenho, com aquarela, depois com instalações. Então, ele vai transitando por várias linguagens e esse trânsito por várias linguagens acaba tendo depois na fotografia a sua linguagem principal, a fotografia ganha esse protagonismo, mas a gente percebe que mesmo através da fotografia, esses outros, essas outras linguagens, esses outros processos acabam também se revelando, se constituindo junto à fotografia. A exposição, ela tem, digamos assim, um certo desenvolvimento cronológico, sem ser uma exposição que comece nos anos 60 e se desenvolva até o final da obra dele, mas ela começa num momento que é, de certa maneira, aonde o Mário Cravo Neto constitui, pela primeira vez, uma linguagem própria, que é quando ele, em 1969, se casa com a Eva Christensen, que é uma dinamarquesa que morava em Nova York e ele vai para Nova York. Lá sai de Salvador, uma cidade bucólica, patriarcal, enfim, sincrética, e, de repente, cai em Nova York, uma cidade cosmopolita, urbana, vertical, acelerada. Esse choque é bastante importante para a obra dele ganhar uma certa direção própria. Ele vinha de uma família de artistas, então ali ele começa uma trajetória mais pessoal. se matricula numa escola de arte, o Art Students League, junto com um conjunto de artistas daquele contexto americano do final dos anos 60, que é uma cena que minimalismo, pós-minimalismo, arte conceitual está o presente, e ele vai, junto com esse contexto, conversar uma produção muito autônoma, muito singular. Então, a exposição começa em Nova York e ali, justamente, a gente vê a presença da pintura, da escultura, tem três aquarelas, tem uma pequena escultura, que era uma linguagem forte para ele nesse momento, e um conjunto de experimentações fotográficas que dizem respeito tanto a essa circulação pela cidade, a esse enfrentamento de uma cidade muito, digamos assim, crua e bruta, como também experimentações em laboratório que ele vai fazendo com retratos da sua própria mulher, dele mesmo, são deformações que vão liquefazendo a imagem, e é essa experimentação em laboratório uma coisa que ele começa ali, e esse trabalho, esse cuidado, esse respeito pelo revelar da imagem, construir esse vir a ser da imagem ali em laboratório, esse trabalho técnico é alguma coisa que ele vai desenvolver com um certo sacerdócio, eu diria, ao longo de toda a sua trajetória. É um fotógrafo muito técnico e, ao mesmo tempo, um fotógrafo extremamente experimental. Isso, eu acho que está presente nos vários conjuntos expositivos. Depois, ela vai para um contexto mais intimista, que é da Dinamarca, da família, ele fotografava muito a família, dentro do seu próprio cotidiano, nesse primeiro momento, aí a gente está falando do começo dos anos 70, e o acidente, que é em 75, que foi um momento marcante na sua vida, ele fica, depois do acidente de automóvel, um ano imobilizado, fica ali um susto tremendo, quase morre, e isso é marcante, isso é determinante também para essa opção pela fotografia, não obstante ser um movimento que ele já vem fazendo paulatinamente. Depois dessas séries, tem os dois momentos que eu chamaria de apciais, mais emblemáticos da sua trajetória, momentos pelos quais ele é mais conhecido, que é a série do Eternal Now, que são retratos feitos em estúdio, fundo infinito, preto e branco, e essa série aqui do Laruaê, que são imagens mais monumentais, coloridas, da rua, do transeunte, das festas populares, desse repertório da cultura afro-brasileira, com a qual ele conviveu desde sempre, e para a qual ele foi cada vez se convertendo de maneira mais íntima para esse contexto espiritual da cultura afro-brasileira e do candomblé. Isso é importante também porque é um artista que esteve muito perto do Pierre Verger, muito perto desse contexto da tradição afro-brasileira. O seu pai, o Mário Cravo Jr., junto com o Caribé, Jorge Armado, constituem uma espécie de família cultural baiana ali nos anos 50, 60, e ele nasce disso, mas isso vai evoluindo dentro da sua própria trajetória. Eu acho que essa sala aqui do Laruaê, esse contexto dessas imagens em grandes dimensões, a presença da cor, a presença do corpo, a presença da luz, esse drama da luz que está aqui presente, e ao mesmo tempo a cor com um papel muito estruturante, muito construtivo, que compõe a imagem, que segura a imagem pela cor. É uma cor ao mesmo tempo exaltada, mas ao mesmo tempo estruturante, contida, ela não fala tão alto assim, ela está ali marcando as relações dentro da composição da imagem. É ao mesmo tempo esse detalhe que está sempre recortando o corpo, que está sempre mostrando uma certa sensualidade da pele. Isso também tem a ver com o fato dele ter sido escultor, essa preocupação com a gravidade, com a materialidade, com a fisicalidade dos corpos. A gente percebe que acontece ao longo de toda a sua trajetória, tanto, por exemplo, no Eterno Onal, como aqui no Laruaê. A exposição continua depois com a série das Baianas, que é um outro momento muito intenso, em que ele mergulha no ritual do candomblé, e trata disso com todo o movimento, com toda a intensidade que isso tem. Depois tem uma sala mais, digamos assim, pacificada, mais recatada, que é a série do Aleijadinho, dos ex-votos e do Ninho. Então, outra vez, a atenção ao objeto, uma luz mais fechada, uma coisa mais silenciosa, mais intimista, como era também a série da Dinamarca. Então, a gente percebe, como eu estava falando dessa coisa de vários espíritos no trabalho dele, como ele vai passando de cenas de rua, de exterior, com esse fora tão expandido e exaltado, para cenas de interior, mais intimistas, de maior proximidade, mais silenciosas, mais cuidadas, de ver mais de perto. E isso está no Ninho, isso está na Dinamarca, isso está, de certa maneira, também no Aleijadinho. E é interessante olhar essa série do Aleijadinho, que é a primeira série da exposição, do ponto de vista a trajetória dele, apesar de ele não estar no começo da exposição, é de 67, mas esse cuidado dele com a escultura, lá em Congões do Campo, dos Profetas do Aleijadinho, os detalhes que ele vai construindo, a maneira como ele vai vendo as figuras, esse apreço pela materialidade esculpida, isso acho que é muito importante, ter começado o trabalho dele de fotografia junto à escultura, porque esse diálogo fotografia e escultura é algo muito caro e muito singular na sua trajetória. Depois temos uma sala que é um diálogo entre uma instalação que ele faz sobre fundo infinito com lonas queimadas, que fez parte de uma exposição num galpão abandonado de Salvador, em que ele usava esses materiais residuais arruinados, pneus, pedaços de metal, que ele ia trazendo e compondo em esculturas, instalações que ele também fotografava. Então, tem quatro fotos desse momento, junto com uma instalação que é essa da lona de caminhão, que era o fundo infinito, de uma série de retratos que ele faz da série do Eternal Now, com as câmeras queimadas. Então, eu acho interessante também que ele sempre se apropria de uma contingência, de um acidente da vida, para transformar isso numa operação poética, seja o próprio acidente do automóvel, que ele constrói a partir dali toda uma série com um vídeo que está presente, chamado Luz e Sombra, uma série de fotos, de desenhos que ele faz do fêmur, dos raios-x, da bacia e do fêmur, nesse período de recuperação. Então, ele se apropria daquilo que foi o acidente, daquilo que foi o momento traumático, para gerar uma possibilidade poética. E a mesma coisa com essas câmeras que foram furtadas e o ladrão que foi pego, antes de ser pego, queimou as câmeras todas. E, em vez de ficar ali se lamureando com o fato de ter perdido uma quantidade enorme de material, ele pega isso e apropria numa instalação que está ali presente, que está, de certa maneira, reinventando esse resto de um material que lhe é tão precioso e tão caro na sua vida, que é o material fotográfico. E a exposição termina na série do fogo, que é, talvez, a primeira série de fotografia que ele faz quando volta de Nova York. Então, ela começa em Nova York em 69 e 70, dá a volta toda, até os anos 2000, ele morre em 2009, depois vai voltando e termina com a série do fogo, que é de 72 até 74, 75, que é uma série de algumas intervenções que ele faz com o fogo na natureza e ele fotografa essas intervenções com o fogo e compõe séries com nove, doze imagens dessas performances do fogo na natureza. É muito poético, muito sensível, misturando o orgânico e o inorgânico, misturando natureza e cultura, o construído e o acidente e o acaso, que eu acho que é uma equação que está muito presente em toda a trajetória, o orgânico e inorgânico, a natureza e a cultura, o construído e o acaso. Então, o que a gente percebe é, de fato, esse artista enorme, com uma trajetória muito intensa, muito livre, trabalhando com várias linguagens, se apropria da fotografia, dá à fotografia uma estatura artística singular. Então, é importante se pensar que, antes de ser fotógrafo, ele já tinha uma formação de artista, vai fazendo com que o seu trabalho com a fotografia incorpore uma experimentação, uma intensidade poética própria desse campo da arte e leva a fotografia para dentro desse circuito. Isso já vinha acontecendo enquanto um desenvolvimento dentro da própria cultura contemporânea, da fotografia aí, assumindo esse lugar mais experimental, mas, no Brasil, acho que os dois expoentes disso são Miguel Rio Branco e Mário Cravo Neto, de dar à fotografia essa estatura, essa experimentalidade, essa intensidade e essa liberdade. Então, acho que a exposição faz um pouco esse percurso desse diálogo do fotógrafo artista, do artista-fotógrafo, e consegue reunir um conjunto bastante importante, fazendo uma retrospectiva, digamos, concentrada, uma retrospectiva de bolso, mas que dá em sejo às pessoas conhecerem tanto o Mário Cravo Neto mais reconhecido no circuito, como aquele mais experimental, que não foi tão mostrado, que não foi tão visto, como a série do Fogo, como a da Dinamarca, os ninhos, os filmes, as aquarelas, enfim, que compõem a faceta tão diversificada e tão plural do Mário Cravo Neto. Então, a ideia era essa. Mário Cravo Neto